Música Essa série de aulas está sendo patrocinada pelo meu treinamento Dominando o Blender, aprenda de vez Se você deseja aprender tudo sobre o Blender do zero Até o nível avançado para criar seus próprios projetos De forma profissional e definitiva Escaneie o QR Code que está agora na tela Ou clique no link que está aí na descrição Garanta já a sua vaga enquanto as inscrições estão abertas, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar alguns loops para a gente fazer o recorte da porta de nosso carro Por que eu vou fazer isso agora? Porque se a gente interromper os segmentos, os loops Na hora que a gente for criar um loop cut, a gente não vai conseguir Então eu vou criar agora, antes da gente trabalhar na modelagem da nossa porta Então eu vou apertar a tecla E, CTRL R, o comando CTRL R Para a gente criar um loop Tá vendo? Vou passar aqui numa linha na horizontal para a gente criar na vertical Vou clicar com o esquerdo do mouse para confirmar o comando E vou clicar com o direito para cancelar a transformação Lembra que ele fica centralizado? Com o nosso loop selecionado, eu vou apertar a tecla S A tecla Y e a tecla 0 Para a gente deixar nosso loop retinho Vou fazer de novo aqui, tá vendo que ele está tortinho? Ele está tortinho, eu quero que ele fique bem retinho Porque ele tortinho não é interessante para o que a gente vai fazer agora Vou apertar a tecla 3 novamente Vou apertar a tecla S para o comando Scale Antes de confirmar o comando, vou apertar a tecla Y Para a gente limitar a transformação no eixo Y E vou pressionar a tecla 0 do teclado numérico Para a gente deixar tudo zerado, olha só E vou pressionar a tecla Enter para confirmar Olha só que bacana Ficou certinho, né? Vou apertar a tecla 3 novamente Para visualizar a vista lateral E agora o que eu vou fazer? Aqui vai ser uma das portas, né? Só que a gente vai precisar de um pedacinho para cá E de um pedacinho para cá também Isso a gente vai fazer com o comando em set faces já já Beleza? Mas a princípio, então vamos criar mais um loop agora Só que o loop que a gente vai criar agora vai ser na horizontal Na horizontal Então para isso eu vou pressionar novamente o comando Ctrl R Para a gente criar o loop, olha lá, já apareceu ali Vou clicar com o esquerdo do mouse para confirmar o comando E vou posicionar ele mais ou menos aqui Nessa parte aqui, mais ou menos Se for necessário, depois a gente faz algum ajuste Com ele selecionado, eu vou apertar a tecla S Vou apertar a tecla Z E vou apertar a tecla 0 Olha só, deixei ele retinho Tá vendo? Apertei a tecla Enter para confirmar Vamos fazer de novo Que esse comando aqui é extremamente útil para modelagem A gente consegue deixar o loop certinho, né? Por conta de ter essas angulações aqui Ele cria torto, ele cria dessa forma Olha só, vista lateral Tá vendo que ele pega um pouco da angulação aqui A angulação dessa parte Só que eu quero ele retinho Então para eu deixar ele retinho Eu vou apertar a tecla S A tecla Z S do comando Scale, né? Z para a gente limitar no eixo Z E a tecla 0 Para deixar ele bem retinho Vou apertar a tecla Enter para confirmar o comando E a gente pode até mover ele um pouquinho aqui para baixo Um pouquinho aqui para baixo Já está bacana Olha só E o que a gente pode fazer aqui também Para a gente visualizar melhor, né? Aqui as linhas, né? O Airframe de nosso modelo Está aparecendo só desse lado, né? Como que a gente faz para aparecer do outro lado também? A gente vem aqui, ó Nesse ícone É On Cage Olha lá Aparece dos dois lados A gente consegue visualizar dos dois lados Vou clicar no espaço vazio para anular a seleção Pressionarei a tecla 3 Para a gente visualizar novamente a vista lateral Então vou pressionar novamente o comando Ctrl R Para a gente criar um loop, ó Está vendo? Passar em uma linha horizontal Para a gente criar no sentido contrário, né? Clicar com o esquerdo do mouse Posso até confirmar o comando aqui mesmo E agora eu vou apertar a tecla S A tecla Y Para a gente limitar a transformação no eixo Y E pressionar a tecla 0 Para a gente deixar ela bem alinhadinha Tecla Enter para confirmar Lembre sempre de olhar aqui Se você está perdendo algum comando ou outro que eu estou falando Olha sempre aqui, tá bom? Então a gente criou aqui, né? Com ele selecionado O que eu vou fazer? Eu vou mover ele um pouquinho para o lado aqui, ó Mover ele um pouquinho aqui para o lado Esse tipo de modelagem É chamado de modelagem Hard Surface Tá? Então eu deixei ela mais ou menos aqui Eu vou fazer de novo esse procedimento Porque a nossa maçaneta vai ficar aqui, né? Eu vou fazer de novo, então Ctrl R Passar em uma linha horizontal Clicar com o esquerdo para confirmar Pressionar a tecla S Tecla Y Tecla 0 Enter para confirmar Move ela aqui um pouquinho para o lado Move ela aqui um pouquinho para o lado Desse tamanho assim eu acho que já vai ficar bacana Clicar no espaço vazio para anular a seleção E agora a gente vai criar mais dois segmentos na horizontal Eu vou criar mais um loop aqui Ctrl R Para a gente criar aqui Passar em uma linha aqui na vertical Para a gente criar na horizontal E vou movê-la aqui Mais ou menos, tá? Eu não vou me preocupar É em deixá-la retinha Porque a gente vai usar só esse pedacinho aqui Só esse pedacinho Vou clicar no espaço vazio para anular Fazer mais uma vez Ctrl R Vou mover aqui Cliquei com o esquerdo para confirmar Vou mover ele aqui Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar isso aqui Isso aqui eu vou fazer só título de exemplo Não precisa fazer agora, tá? Que não é a hora ainda da gente fazer maçaneta Eu vou clicar aqui na ferramenta Face Select Selecionar essa face aqui A gente vai criar uma extrusão para dentro aqui Depois a gente vai criar um insetzinho E criar ela para fora aqui para a gente fazer maçaneta Mas não é isso que eu vou fazer agora A gente vai fazer isso posteriormente Só para você entender Está vendo que a gente usou o recurso loopcut para criar esses loops Isso é extremamente útil Lembrando que todas as aulas dessa série Estão disponíveis em meu treinamento Dominando o Blender Aprenda de vez Garanta já sua vaga Escaneando o QR Code que está agora na tela Ou clique no link aí na descrição Aproveite enquanto as inscrições ainda estão abertas Beleza